É rapaziada, estamos aqui com o Ford Ka2009, hoje a gente vai gravar com ele, vou falar o consumo pra vocês desse carro na estrada, na cidade, com etanol, com a gasolina e comparando o motor dele 1.6 e o consumo de 1.6 para 1.0, vamos gravar com mais um vídeo aí, lembrando vocês que esse carro aí foi adquirido há pouco tempo aí e vamos entrar aqui nele e gravar esse vídeo pesado pra vocês Rapaziada, estamos dentro do Ford Ka2009, esse carro aqui é da minha irmã, não é meu e a gente estava com a série aí do Ford Ka, acabei não trazendo muito vídeo com ele aí pela falta de tempo porque minha irmã estava sempre trampando com o Ford Ka e não dava tempo de eu pegar ele, né, pra gravar pra vocês então hoje a gente está dentro dele aqui, pra muitos que curtem esse carro aqui bastante hoje eu estou com um assunto bastante interessante pra vocês hoje a gente vai estar falando, rapaziada, sobre o consumo desse Ford Ka 1.0 2009, né cara vamos gravar esse vídeo, já peço pra vocês aí na entrada do vídeo, já vamos deixando seu like vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos pra não perder os vídeos novos que estão vindo no canal, que isso fortalece demais e cara, estou me surpreendido aqui com a direção desse carro aqui, ele não é hidráulica e rapaziada, se liga nisso aqui, com o dedo, cara, consigo fazer a movimentação desse carro eu estou impressionado com isso aqui, só foi minha irmã colocar os pneus novos no carro os dois pneus da frente que ficou levinho, se liga rapaziada, ó consigo com o dedo, cara, fazer a manipulação aqui do volante interessante demais, nossa senhora, muito levinho rapaziada, olha esse aqui ficou levinho demais, cara, estou impressionado, fiquei impressionado com essa direção, com os pneus novos então, vamos começar o vídeo aí, falando aí sobre o consumo desse Ford Ka 2.0 2009 eu salvei alguns posts aqui, eu estava pesquisando sobre esse carro, sobre alguns assuntos dele e acabei indo no consumo, né, o consumo que muitos tem o interesse de saber como que é quanto que ele faz na cidade, quanto que ele faz na cidade, com o etanol e com a gasolina assim eu falo também do Ford Ka 1.0, não 1.6 tem uma diferença de 1.6 para 1.0 que eu vou estar explicando aqui para vocês também, falando dos dois consumos dos dois tipos de modelo de motor 1.0, que é esse, e 1.6 então, vamos começar, só veio aqui ó, um print, para não falar que eu estou mentindo eu só veio aqui o consumo do Ford Ka, que eu achei muito interessante o consumo na cidade, rapaziada, o consumo na cidade desse Ford Ka 2009 1.0, ele faz na base de 8.1 km com 1 litro de etanol então, é um consumo bom sim, mas eu acho que na cidade assim por ele ser 1.0 eu achei que é um consumo variável aí, sei lá, rapaziada é bom, é um consumo bom só que por ele ser 1.0 eu acho que ele deveria fazer bem mais na cidade, né o Polo, sendo 1.6 carro pesado ele faz na base de 7 se andar tranquilamente mesmo eu acho que bera um 7.5 mas eu acho que não bera um 7.5 eu acho que foi um 7 mesmo na real então, eu achei um consumo já um pouquinho puxadinho por ser 1.0 por ser um carro leve e consumo na estrada na estrada, rapaziada ele faz 11.6 11.6 na estrada com um consumo aí um consumo aí na base isso aqui acho que na base na pista ali de 80 a 100 km por hora então, ele faz 11.6 11.6 11.6 com um litro de de etanol esse aqui é o consumo de etanol, rapaziada que eu estou falando para vocês então, o consumo de etanol na cidade ele faz 8.1 e na pista na estrada 11.6 é, cara eu achei ele um pouquinho o gastão no etanol eu acho que no etanol eu acho que sei lá eu acho que tipo assim dá para andar que é bem mais barato do que a gasolina porém consome bem mais do que a gasolina o álcool, né ele evapora muito mais rápido e agora vamos falar aqui, ó dele na na gasolina na gasolina compensa, rapaziada compensa sim na gasolina aqui o consumo na cidade está fazendo 9.2 com um litro de etanol com um litro de gasolina rapaziada um litro de gasolina está fazendo 9.2 e o consumo na gasolina na estrada está fazendo 13.5 é, no etanol não eu achei que esse carro é um pouco pebão no etanol o polo na verdade para ser pesado na cidade com um litro de etanol ele faz na base ele está fazendo na base de 7 na estrada 7 na cidade e 12 na estrada ou 12 ou 11 ali eu acho que é 11 11 quilômetros aí na estrada com um litro de etanol vamos dar uma setinha aqui vamos baixar um pouquinho o vidro aqui daquele jeito então na gasolina eu acho que compensa bem mais você andar com o Ford Ka ele é bem mais econômico ele fazendo 9.2 na gasolina na cidade e 13.5 na estrada 13.5 eu acho que compensa vocês andarem na gasolina no Ford Ka 2009 1.0 super recomendo e também tem uma alteração cara de motor do Ford Ka 1.6 esse daqui é 1.0 lembrando vocês ele não é 1.6 esse Ford Ka aqui se ele fosse 1.6 quanto que ele faria acho que muitos tem a dúvida aí sobre esses dois tipos de motor agora vamos falar aqui do Ford Ka 1.6 2009 cara para vocês comparar o consumo dele do 1.0 para 1.6 eu acho que tem uma diferencinha bem pouca ó se o Ford Ka 1.6 ele faz 7.1 na cidade com 1 litro de etanol e o consumo na estrada 10.2 esse é 1.6 e vamos falar agora com a gasolina a gasolina ele faz 8.4 né e na estrada 13.9 na estrada é um consumo bastante aí tem uma diferença pra caramba mas lembrando vocês que mesmo assim é um carro econômico é um carrinho pro seu dia a dia é um carrinho bom não é um carro ruim lembrando vocês e vamos mostrar aqui pra vocês lá de fora como que é esse carro acho que muitos estão falando pô mas é 2009 mas que modelo que é esse carro aí vamos mostrar pra vocês lá de fora como que ele é só pra vocês se ligar um pouquinho como que ele é por fora pra vocês não terem nenhuma dúvida ó rapaziada é esse modelo aqui ó modelo do Ford Ka dos pequenininhos por dentro tem um espacinho bastante bonito também pra falar a verdade pra vocês carrinho bastante top aí e é isso aí mesmo vamos gravando aí daquele jeito vamos aproveitar aqui ver se o porta-mala tá aberto não, tá fechado então rapaziada como vocês viram ali ó o Ford Ka pequeno né pro lado de fora assim parece bem pequeno mas pro lado de dentro aqui ele é bem espaçoso vamos saindo aí então acho que muitos tinham dúvida ah como que é esse Ford Ka que você tá gravando aí então mostrando pra vocês aí na real o tamanho dele por fora por lá de dentro também bastante top então é isso aí mesmo esse daqui é um Ford Ka 2009 1.0 eu acho que eu super recomendo é um carrinho bastante confortável de verdade bastante confortável é mano o rolezinho de Ford Ka daquele jeito deixa muito like se inscreva no canal ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e é isso aí mesmo obrigado por tudo de coração fui mesmo tivô tivô Transcrição e Legendas Pedro Negri